BR-040, Brasil, vamos ai almoçando, BR-040, param vários caminhoneiros, aonde param vários caminhoneiros para almoçar, na BR-040, hora de almoço, se tiver ai nos Estados Unidos ai, não é igual vocês ai não, mas, também temos lugares mais baratos, caminhões parando também, que beleza, o tanto de caminhão, grava tudo no youtube. Obrigado.